Música Dor, como a dor de Jesus Quem há de falar Quem padeceu assim Quem suportaria Os gravos das suas mãos Quem agonia sentiu Aquele inocente Pra salvar a gente Davi, o condenação Foi por amor A terra tremeu O sol se escondeu Foi abandonado Por tudo e de todos Que dia terrível Quem há de esquecer O dia em que morreu O filho de Deus Quero Sempre falar Desse amor Nas altas montanhas Nos mais densos vales Nas minhas angústias Nas minhas decepções Não vou silenciar Eu sei que um dia Não muito distante No céu eu vou morar Com Jeová A terra tremeu O sol se escondeu Foi abandonado Por tudo e de todos Porto de todos Porto de todos Que dia terrível Que dia terrível Quem há de esquecer Quem há de esquecer Mesmoаков Mesmo 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 Mesmo